Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal do Mocanichal. Sejam todos bem-vindos e nós estamos aqui no curso Introdução à Defumação Xamânica. Essa é a aula número 3, onde eu vou falar sobre como usar os incensos naturais. Eu vou deixar aqui linkado, para quem ainda não assistiu, a aula 1 e a aula 2, onde eu falei desde a história da defumação e eu também abordei os benefícios da defumação, as principais plantas, aromáticas e eu espero que vocês assistam para a gente dar continuidade aqui na aula de hoje. Então na aula de hoje eu quero mostrar para vocês a começar das madeiras que eu também citei na aula passada e as madeiras a mais conhecida, eu acredito para todos nós aqui no ocidente é o palo santo e o palo santo é muito simples, tá pessoal? O palo santo vocês podem usar um maçarico como esse aqui que eu estou usando, mas vocês também podem usar o fogão, a brasa de um fósforo e ele é muito simples. Mas muita gente me pergunta como ele acende, ele apaga, como que eu uso. Então olha, eu sugiro o seguinte, vocês acendam a ponta desse pedaço da madeira, deixa queimar por um tempo. Quanto mais tempo queimar, mais tempo vai durar a brasa. Então esse é o segredo. Então se vocês apagarem agora já, não vai durar tanto tempo aquele aroma, aquela sensação toda. Então quanto mais tempo vocês deixarem aceso, mais tempo dura o aroma no ar, a fumaça, né? Que esse é onde que está o benefício. Quando você está acendendo o palo santo, é bom não inalar essa fumaça preta que sai, porque essa fumaça aqui são os óleos essenciais da planta, porque a madeira é in natura. Você vê que ela deve dar uma estalada. Então quando vocês acharem que já está legal, vocês apagam assim ou dão uma soprada, enfim. E aí vocês passam isso aqui no ambiente, onde vocês querem fazer a limpeza energética, onde vocês, em vocês também, onde vocês quiserem, certo? Então esse aqui é uma das maneiras de você trabalhar as madeiras. E as madeiras, elas têm várias particularidades. Por exemplo, hoje em dia, a gente consegue encontrar a canela em madeira, que também ela pode ser acesa, assim. E eu gosto muito de acender canela, porque canela é uma planta bem legal, que traz bastante energia positiva. Ela tem o mesmo princípio do palo santo, tá? E você deixa ela queimar um pouco e depois você passa no ambiente o tempo que você quiser. Agora tem uma outra particularidade da canela, que por exemplo, você encontra a canela em pó. Então isso aqui facilita bastante quando você vai fazer as suas defumações, que você mistura vários tipos de planta para alcançar o mesmo objetivo. Então eu acho bem legal a gente ter esse recurso de poder usar as madeiras em pó. Ou seja, as madeiras trituradas em pedaços menores. Vocês vão ver que dentro da defumação como um todo, existem as maneiras mais simples, que são essas de você pegar a própria madeira, pegar o próprio palo santo e acender. E tem algumas maneiras mais elaboradas, onde a gente prepara aquelas plantas para a gente poder fazer a defumação. Então, por exemplo, existe uma outra maneira que eu gosto bastante, assim, de usar. A gente tem aqui os incensos em resina, tá? Os incensos em resina, eles têm vários formatos. A gente tem aqui o olíbano, que ele tem um grãozinho menor. A gente tem aqui o copal, que aí ele já vem nos pedaços maiores, que na verdade, esses aqui, eles vêm nos pedaços bem grandes, assim, e a gente diminui bastante para repassar para vocês. Mas, quando você vai preparar a defumação e vai trabalhar com os incensos de resina, uma coisa muito legal é ter um pilão, tá? Um pilãozinho. Eu já até coloquei aqui uns pedacinhos de resinas, para vocês verem. Que, na verdade, quanto menor for o pedaço da resina, é melhor para você fazer a sua defumação. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é pilar e quebrar um pedaço das resinas, tá? Eu gosto de diminuir ela bastante ao ponto. Se você quiser o ponto de chegar ele em pó, ótimo. Se você quiser só diminuir em pedaços menores, tá ok também. Então, eu gosto bastante, assim, de utilizar o pilão para preparar algumas resinas. Por quê? Algumas resinas, elas vêm em pedaços maiores, assim, e tem outras que elas já vêm praticamente em pó. Então, isso facilita bastante na hora da queima da resina. Então, eu também quero mostrar para vocês aqui que os incensos de resina, você vai precisar de um carvão, tá gente? Esse carvão aqui é carvão de narguile. E eu gosto sempre de usar uma pinça. Então, eu uso essa pinça, eu acendo o carvão, deixo ele queimar por cerca de um minuto, alguns segundos, tá? Eu deixo ele pegar bem, essa brasa aqui. Ele pega, assim, fogo um pouco e depois ele estala e aí ele solta essa fumacinha aqui inicialmente. E depois disso, ele vai ficar aceso, tá gente? Então, o que que acontece? Ele não vai ficar uma... Vou mostrar aqui para vocês. Ele não vai ficar em chamas, tá? Ele fica assim mesmo, olha aqui. E ele vai ficar em brasa. Mas, eu sugiro não colocar o incenso de resina imediatamente. Por quê? Deixa ele se aclimatar ali, né? Então, para utilizar os incensos de resina, eu sugiro vocês terem... Esse aqui é o meu particular, tá gente? Por isso que ele está assim, bem utilizado, tá? Então, isso aqui é de cerâmica, tá? E a gente tem vários outros materiais disponíveis aí hoje em dia. Desde metal, cerâmicas, abalones, enfim. Tem várias outras maneiras que você pode utilizar para colocar a sua brasa. Mas o importante é que você não toque a mão na sua brasa e que esse recipiente suporte o calor, tá? Então, após você ver que ele... Você sente assim, encosta e você sente o calor da brasa. Aí você pode colocar um pouquinho daquela maceração que você fez no pilão sobre a brasa, tá gente? Um pouquinho que aí você já vai ter a oportunidade de sentir o aroma. Não precisa colocar muito, tá gente? Olha, tá vendo aqui para vocês? Não precisa. E com isso aqui, você também vai poder fazer a defumação no seu ambiente ou nas pessoas que estão ali no ambiente. Existe um outro tipo de incenso natural também que eu gosto muito, que são os bastões de ervas. Então, eu trouxe aqui para vocês um bastão que inclusive eu vou deixar aqui no ícone para vocês verem como que fazem os bastões de ervas. E esse aqui é de junípero e esse aqui é de sálvia, tá gente? Os bastões, eles podem ser de uma única planta, eles podem ser um combinado. Os nativos norte-americanos, principalmente, de onde vem essa tradição, eles misturam às vezes as plantas e às vezes eles usam só uma planta ali naquele bastão. Então, a maneira mais simples de acender o bastão é você também ter uma brasa e você acender aqui na ponta o tanto que você deseja. Quanto mais tempo você acender, mais tempo dura a brasa. Existem alguns utensílios dentro do xamanismo e principalmente dentro do caminho nativo norte-americano. Dentro da defumação, você utiliza também alguns acessórios para fazer a defumação. Que eles podem ser chamados de abanilhos, algumas pessoas chamam de abanicos. Mas, enfim, vou mostrar aqui para vocês que, geralmente, quando você vai fazer a defumação, você não assopra. Muitas vezes, isso é tido para algumas nações como uma falta de respeito. Então, o que você faz? Você alimenta, sustenta a defumação com o uso do abanilho, que são das penas. E que elas também elevam o pensamento e ajudam a levar os seus pedidos ao grande espírito. Então, aqui a gente tem a salvia norte-americana, que você pode usar também, dessa forma, para fazer a sua defumação. Tem bastante coisa, assim, que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Como sempre. Mas, eu trouxe aqui também, por exemplo, em referência às religiões e aos nativos do oriente, a gente tem os incensos, que são feitos assim, muitas vezes, incensos de vareta. Mas, que são um composto de várias ervas e de várias plantas, assim, muito aromáticas. E que eles, muitas vezes, não têm a vareta interna, como esse aqui, por exemplo. Que esse aqui já tem a varetinha aqui, acho que dá para ver bem. E esse aqui, que vem lá do Nepal, ele não tem a vareta dentro. Então, o que eu sugiro? Quando você vai acender, tem gente que prefere usar os incensos, assim, que já são preparados. Eu dou bastante credibilidade aos incensos que vêm, assim, de pessoas e fábricas e lugares onde existe o processo artesanal da preparação do incenso. Então, aquele incenso que ele é vendido na indústria, que tem muito composto químico e que tem muita essência, eu considero que aquilo pode até te prejudicar, tá, gente? Então, procurem saber as marcas de incensos que fazem o processo manual, que, inclusive, eu quero mostrar para vocês, mais para frente, como vocês podem fazer esses incensos de vareta super aromáticos. Então, esses grupos, esses povos, eles faziam manualmente tudo isso, juntando e misturando a maceração de plantas com resinas, enfim, é muito bonito. E existe essa tradição no Nepal e lá no Japão, na Mongólia, isso aqui é um copinho com areia, tá, gente? E é onde você acende o seu incenso de vareta, tá? E você tem ali nesse ambiente para ele queimar inteiro e você coloca aqui... Ui, caiu. Você coloca aqui no seu potinho de areia. Isso é uma maneira muito comum, muito utilizada no Oriente. E nós aqui do Ocidente, né, lá no Oriente também, mas nós aqui gostamos bastante de usar esses incensários de madeira para colocar o nosso incenso. E, por último, também gostaria de mostrar para vocês que existem um outro tipo de incenso, que são os incensos que são as misturas. Quando você quer fazer uma preparação específica para aquela situação, para determinada ocasião. E isso é uma prática que já requer um nível mais avançado do conhecimento de plantas e como você misturar as plantas e quais plantas podem ser misturadas, enfim. E aí que é bem simples também. Praticamente você pode ter, assim, um recipiente onde você vai misturar aquelas plantas que você quer fazer a sua defumação. Por exemplo, aqui eu vou colocar um pouco de alecrim, olíbano, tá? Para trazer bons pensamentos também, harmonia. E aí você pode colocar também, aí você pode misturar como você quiser. Ou a canela em pó, ou você pode triturar alguns pedaços, tá? Ó, da canela em pau, gente, a gente também pode triturar e fazer essa mistura aqui para a sua defumação. Sempre lembrando que a melhor maneira de se queimar as misturas... Olha aqui, vou mostrar para vocês aqui a minha misturinha. A melhor maneira é diminuir ao máximo aquela planta. Seja ela resina, madeira, folha, fruto. Sempre você macera, sempre você quebra, sempre você diminui que aquilo vai ficar a maneira mais fácil de queimar na sua brasa, de fazer a sua defumação. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que é um curso de introdução à defumação. E a gente se vê na próxima aula. Compartilha com os amigos, deixe seu joinha, seu comentário e se inscreva aqui no nosso canal. Gratidão!